Bom pessoal, meu nome é Daniel e hoje vamos falar sobre tipos de acabamento para percenas verticais. Vamos lá, estou com um suporte na mão aqui por quê? Ah, eu posso usar ela só no trigo, tá vendo? Aí eu uso esse suporte pequeno, que não fica essa ponta aparecendo. Para que que é essa ponta? Essa ponta é se eu quiser usar um acabamento, um bandouro. Vamos lá, posso usar uma saneta de PVC. Vamos pegar essa aqui que é da mesma cor da percena. É um bandouro de PVC, revestido com a mesma lâmina da percena. Olha a diferença que dá. Vamos lá. Aqui eu estou só encaixando, mas essa ponta de suporte que eu comentei com vocês anteriormente, ela serve para a gente pôr um parafuso para fixar o bandouro sobre o trilho. Aqui está ela com o mesmo acabamento, a mesma lâmina da percena. Fica já branco com branco. Legal? Agora vamos ver, eu posso brincar com cores no bandouro. Vamos pegar um bandouro, quero botar da cor do móveis. Uma lâmina de PVC que se aproxima ao móveis do ambiente. Aparadora, o banco de quarto. Olha só, bandouro de PVC, revestido com uma lâmina de PVC, no caso, não é de tecido, é uma lâmina de PVC, para fazer uma composição com composição no ambiente. Ah não, mas é muito básico, é muito pequeno, tá? Vamos lá, pessoal, então vamos usar um bandouro de madeira. Olha a diferença. aqui não está bem fixo, está só encaixado em cima, né? Mas só para vocês terem uma noção. O que é que achado? Valoriza mais o ambiente? Valeu a dica? Qualquer coisa estamos à disposição. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Cada dia nos impulsiona a fazer mais vídeos.